E aí galera, beleza? Vou passar algumas dicas aqui que teve um pessoal lá, um menino lá tá começando em motoneveladora do meu canal, pediu uma dica como é que eu faço pra abrir o trecho, né? Pra começar o trecho. Primeiro vou escalificando e gradeando aí. Esse material aqui já tá vindo de um jazido, é umidade já boa, entendeu? Deu uma chuva esses dias, tá vindo já do corte, é umidade boa já. Mas se ele não tivesse comunidade boa, o que é que eu faria? Ia escalificando e ia molhando, né? Molhando e gradeando, molhando e gradeando, até chegar a um certo ponto que eu começar a fatiar ele, tombar. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqui por exemplo, aqui na minha mão, aí vou fatiando aí, pra esse lado, pra esse lado, pra esse lado, vou até chegar nesse bordo, limpar todo até esse bordo. Aí lá fica limpo. Depois volto esse material pro outro lado, volto, 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 até enleirar do outro lado. Dessa forma que eu trabalho. Tem gente que trabalha diferente, entendeu? Já trabalhei em algum trecho que a gente pega de um lado, volta pelo outro, enleirando todo no meio. Mas aqui não. Eu, de minha forma de trabalhar, eu prefiro assim. Jogo todo pra esse lado, aí quando chega todo desse lado, eu volto todo pro outro, fatiando de novo, pra ficar bem soltinho o material. Pra chegar que eu vejo que tá bom, bem soltinho o material, tá com umidade boa, bem soltinho, aí eu fecho o trecho, entendeu? Aí que nem eu falei. Esse aqui, como tá umidade boa, eu tô só gradeando e descalificando. Daqui a pouco eu começo a fatiar ele, tombar. Entendeu? Tem uns meninos lá que pediu essa orientação, porque tá começando agora e tal. Aí eu disse, vou fazer um videozinho explicando mais ou menos como é que eu inicio aqui o trecho. Tô descalificando. E o trator gradeando, entendeu? Pra ficar soltinho o material de machar os bolos, né? Esse material, como eu falei, já tá uma umidade boa. Tá vindo da jazida, já do porte ali, bom. Muito boa a umidade dele. Beleza? Acho que o cara tem uma noção mais ou menos como é que começa o trecho, né? É que abre o trecho. Olá, galera. Os amigos aí que perguntou aí sobre uma dica quando é que eu começava a primeira laminada do trecho. Eu começo aqui no bordo. Essa é a minha forma de trabalhar, né? Cada qual tem essa forma de trabalhar, tem outras formas de executar, entendeu? Eu começo logo nesse canto aqui aí. Ou nesse canto ou no outro. Se eu começar nesse canto, eu puxo tudo por esse lado e cai. Tudo por esse bordo. Depois eu volto ele tudo por outro bordo lá. Primeiro lado eu dou aqui, ó. Entendeu, galera? Começo aqui, puxando. Aí vou fatiando, ele fatiando até chegar no bordo lá. Quando chegar no bordo lá, eu vou, dou o tomo por um lado lá de novo, entendeu? Aí depois fecho. Se necessário, dou mais um botão, vou faltar um de novo. Entendeu? Mas lembrando, por conta qual tem sua forma, tem outras pessoas que trabalham de outra maneira, entendeu? Essa é a minha forma de trabalhar. Essa é a minha maneira de trabalhar, entendeu? Estou dizendo que eu sou o dono da verdade, né? Mas... Beleza? Beleza?